O Godzilla acordou e fui preparar o café da manhã. Espero que ele goste de vermes. Joguei para ele, na esperança que ele devorasse, mas parece que ele não está muito afim. Então vou improvisar pelo menos, um lugar para ele beber água. E pensando bem, talvez ele prefira uma suculenta folhinha verde. Após um tempo de espera, ele nem olhou. Então vou apelar para uma sobremesa, talvez ele queira comer algo doce, como um pedacinho de banana. Coloquei perto dele e olha que beleza de café da manhã, tem mais opções do que eu, aqui em casa. Mas ele não comeu, então resolvi adular e tentar dar comida na boca. Mas o Godzilla é birrento e não quis comer nada. Após ver dicas na internet, fui no jardim em frente de casa e peguei uma flor. Dizem que eles gostam de comer, mas o Godzilla pelo visto, está guardando sua fome, para comer os inimigos.